Dropshipping versus e-commerce Pera, 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 já começamos errado Já vou começar desmistificando e explicando melhor esses termos pra você É errado falar dessa maneira Porque na verdade são coisas diferentes Dropshipping é uma modalidade logística E e-commerce é um tipo de comércio É o ato de fazer vendas de produtos no online Então vamos lá, volta a fita aí, editor Dropshipping ou Stock Top? Agora sim, agora tá certo Vamos lá, primeiro ponto Quem decide isso é você Você precisa entender o que fica melhor pra você nesse momento Por isso hoje vamos mergulhar nas diferenças Entre ter uma loja de e-commerce comprando estoque Tendo estoque próprio E uma loja que utiliza o modelo logístico de Dropshipping Estes são modelos que exploramos frequentemente aqui no canal E eu sei que muitos de vocês têm dúvidas sobre qual caminho escolher Se você está indeciso sobre qual modelo de negócio, qual modelo logístico vai adotar Este vídeo vai ajudar você a entender melhor cada opção e suas implicações Vamos então iniciar essa jornada juntos? Primeiramente é essencial entender que possuir uma loja com estoque próprio É completamente diferente de fazer Dropshipping No Dropshipping você não mantém produtos em estoque Por outro lado, com estoque é necessário ter um espaço Eu pessoalmente prefiro controlar meu inventário Porque isso me permite criar mais conteúdo E mais conteúdo se traduz em mais vendas Tem outras vantagens e desvantagens que daqui a pouco a gente vai abordar A gente vai explicar certinho cada um desses pontos Mas antes eu preciso que você entenda bem a diferença Vamos lá Estoque próprio Basicamente você vai comprar o seu produto do seu fornecedor Você tem um fornecedor ali que você vai comprar o produto Esse produto vai para a sua empresa Você mantém esse produto armazenado ali na sua empresa, no seu galpão Ou até você pode utilizar um fulfillment Mas aí é assunto para outro vídeo Vou deixar um vídeo aqui explicando sobre isso Mas basicamente você vai comprar do seu fornecedor Você vai manter esse estoque próprio em algum espaço E quando você fizer a venda Você vai pegar esse produto que você tem em estoque E enviar para o seu cliente Já no dropshipping é um pouco diferente Você vai anunciar os produtos sem ter esse produto estoque Você vai pegar um catálogo de um fornecedor Falando a grosso modo E ali, à medida que você for vendendo esses produtos O seu fornecedor, em vez de enviar aqui para você Já vai mandar diretamente ali para o cliente final Essa é a diferença Com o dropshipping você vai ter ali o seu fornecedor Enviando o produto diretamente para o cliente final Entendeu certinho? Ficou claro? Qualquer dúvida, realmente qualquer dúvida que você tiver Coloca aqui embaixo Ao montar um estoque Você pode criar e gerenciar seu próprio conteúdo Ali nas redes sociais mesmo O que é vital para impulsionar suas vendas Você pode utilizar a plataforma de TikTok, Instagram Fazendo marketing de conteúdo Ou então utilizando influenciadores Sem a necessidade de investir pesado ali Em anúncios pagos Além disso, ter produtos à mão ali Gravando vídeos você mesmo Aumenta a confiança ali com seus clientes Pois eles veem que você realmente possui os produtos que está vendendo O que pode ser um grande diferencial para o seu negócio No dropshipping, tem como fazer isso Mas acaba sendo um pouco mais não intuitivo Você montar essa estrutura para criar esses conteúdos Você vai ter que pegar amostras Enfim, é um assunto para outro vídeo E agora faz uma reflexão Já imaginou isso tudo sendo vendido na sua própria loja virtual? Você já imaginou isso? Já sonhou com isso? Se você não tem loja ainda, vou deixar aqui embaixo um link Para você criar a sua loja na Duvenshop Com super desconto Para você que é inscrito aqui no canal Outra grande vantagem é realmente conseguir vender seus produtos em marketplace Vai ter gente que vai vir aqui embaixo e falar Ah, Fábio, mas é possível fazer dropshipping em alguns marketplace Tá, pode ser até possível Mas quando você olha uma operação robusta Uma operação que você pretende crescer E no longo prazo ter uma empresa de verdade Fica um pouco complicado Um exemplo que eu vou te dar Mercado livre Para vender no mercado livre Você tem que ter o seu endereço cadastrado no estoque E quando a gente faz dropshipping Geralmente a gente tem vários fornecedores Então quer dizer que para cada fornecedor Você vai ter que ter uma conta diferente do dropshipping E ele vai ter que aceitar fazer isso E outra coisa Como é que um fornecedor que oferece esse serviço para várias pessoas Não só para você Vai conseguir manter essa demanda para várias pessoas Porque no mercado livre a gente sabe Quando a gente começa a vender ali um anúncio ele dispara E a gente não pode zerar estoques Então a gente perde posicionamento Quem vende no mercado livre sabe disso Não é legal você zerar estoques Vai perder posicionamento Uma tag que você tem O seu ranqueamento ali através do algoritmo Acaba sendo um pouco complicado ainda Pode ser que no futuro tenha um sistema que proporcione isso Não encontrei ainda Mas pode ser que no futuro isso seja possível Porque se você colocar o endereço da sua conta no fornecedor Beleza, o produto vai sair de lá Aí sua empresa tem que estar cadastrada também Próximo ali ao fornecedor No estado pelo menos Daquele endereço que você está colocando lá Por causa das notas fiscais que vão sair E aí ele tem que ter um sistema para te informar Os produtos que tem em estoque Você criar os anúncios Enfim, e vice-versa Ter a parte de gerar nota fiscal Etiqueta tem então um sistema robusto Ainda não encontrei um sistema para isso Mas pode ser que no futuro isso exista Mas no momento o caminho realmente para vender Os marketplaces é com estoque próprio Onde você vai conseguir desfrutar tudo ali Que você pode desfrutar daquele ecossistema Uma última vantagem que eu gostaria de citar aqui É que nesse modelo acaba sendo mais intuitivo Gerar relacionamento com o seu fornecedor Sei que é possível fazer isso também no dropshipping Mas acaba sendo um pouco mais complexo esse processo Principalmente para você que está começando Vamos agora então para as vantagens no dropshipping Por outro lado, ali no dropshipping Temos as seguintes vantagens A primeira delas é o investimento inicial baixíssimo Realmente você consegue iniciar com zero de investimento em estoque Hoje tem várias plataformas inclusive integradas na nuvem shop Que você consegue puxar os produtos ali dos seus fornecedores E já começar a vender hoje mesmo Você consegue em um dia conseguir montar ali Colocar os produtos na sua loja e já começar a vender Só que por outro lado Esse acaba sendo Acaba sendo uma vantagem e desvantagem que vende isso daqui Como o investimento é baixo Na verdade você não precisa de investimento em estoque A barreira de entrada é muito baixa Para você que está começando isso é excelente Só que à medida que você vai crescendo Trazendo produtos, enfim Você já está estruturado Isso vira uma desvantagem Porque qualquer pessoa consegue vender Muitas vezes o produto que você está vendendo Claro que tem estratégia de exclusividade Que você consegue colocar sua marca nos produtos Só que aí é algo mais avançado Então essa barreira de entrada reduzida Acaba sendo uma vantagem e uma desvantagem em um certo momento Outra excelente vantagem também É que no dropshipping você consegue fazer teste de novos produtos Com uma maior velocidade e menor risco Não tem o risco ali do produto ficar encalhado Se você for testar Você consegue na mesma hora puxar lá do seu fone Os produtos, cadastrar e já começar a rodar campanha Ou postar nas suas redes sociais Essa é uma grande vantagem do dropshipping E você não tem esse risco desse produto ficar encalhado Se ele não vender Agora vamos falar um pouco dos desafios Que existem nos dois modelos Na estoque próprio e dropshipping No estoque próprio O investimento inicial acaba sendo relevante Principalmente para quem está começando ali Sem capital algum Como eu já até citei Existe também o risco desse estoque ficar encalhado Se você não comprar direito Se você comprar num custo muito alto Talvez você vai ter que revender Muitas vezes até com prejuízo Então existe essa análise Que é um risco realmente Um desafio ali Para quem trabalha com estoque próprio E além disso Você acaba tendo um custo de armazenamento E mão de obra para a expedição Existem opções aí para você colocar Em o fulfillment Você não vai precisar do espaço Ali para os produtos Mas você vai estar pagando Esse fulfillment para armazenar Os seus produtos Então acaba entrando como um custo Ali de armazenagem E também de expedição Que eles mesmo fazem a expedição E se você tiver a expedição Você vai ter que ter mão de obra Para isso Você vai ter que pagar pessoas Para fazer essa expedição Ou no começo você Mas se você está fazendo Você também está com custo Porque é o seu tempo Que você está vendendo ali Para fazer a expedição desses produtos E agora vamos para os desafios Do dropshipping O dropshipping Em alguns momentos Ele pode ser mais desafiador Ou menos Principalmente Se você pretende Adquirir amostras Para conteúdo Para gerar conteúdo ali dentro O que eu recomendo fortemente Apesar de poder utilizar Imagens fornecidas Ali pelos fornecedores chineses O conteúdo nunca será tão bom Quanto aquele Que você mesmo pode produzir Além disso A falta de estoque físico Pode gerar uma desconfiança Nos seus clientes O que é uma razão Pela qual muitas lojas Dropshipping Acabam não prosperando Claro que existem maneiras De você burlar isso Mas acaba sendo algo a mais Que você precisa fazer Isso ocorre também Porque existem Infelizmente Diversos golpistas na internet Que ficam utilizando O e-commerce Para aplicar golpes E como no dropshipping Existe essa certa dificuldade Em materializar E mostrar o produto Nas suas mãos Não estou dizendo Que não é possível fazer isso Só é mais difícil Aí o dropshipping Acaba sendo mais prejudicado Outro grande desafio Do dropshipping também É o prazo de entrega E outras situações Que estão ocorrendo Agora no mercado Por essa questão De taxação Dessas taxas Que estão sendo embutidas Já estão falando Em outras taxas Que vão entrar Claro que o mercado Se molda isso Se está passando por isso Se está existindo isso A questão das taxas As pessoas vão se moldar Mas acaba sendo um desafio Toda essa parte de taxa O tempo de entrega também Por mais que hoje Está muito mais reduzido E dá pra contornar Isso muito bem Entra aqui como um desafio Comparado a ter um estoque próprio Que hoje Dependendo do lugar Que você estiver Ou se você utiliza Um full film De um marketplace Ou até o seu próprio Pode chegar em um dia Pro seu cliente E em algumas situações Na sua cidade Em questão de uma ou duas horas Você trabalhar com um bom motoboy Mas assim Independente do modelo escolhido O segredo pro sucesso Está em realmente Construir uma comunidade Em torno da sua marca Isso acaba criando Uma base de clientes leais Que prefere comprar diretamente de você Mesmo que seus produtos Estejam disponíveis Em outras plataformas Como Mercado Livre Shopee ou Amazon É muito importante Você criar essa comunidade E ter clientes fiéis Que vão te indicar E vão querer te seguir Além disso Tenha muita resiliência Eu sei que você vai passar Por momentos ruins Desafios Só que o segredo do sucesso Está na forma que você Enfrenta esses desafios E até mesmo Encara os seus erros Desafios vão existir Não vai ser um caminho fácil Isso daí eu te garanto Não tem como mentir pra você Só que você vai ter que aprender A lidar com esses desafios Vai ter que aprender A lidar com os seus erros Aprender com os seus erros Porque só assim Você vai evoluir Olhe pro erro Como uma coisa boa Porque se você errou Você não pode errar mais Porque você já sabe O que você fez pra errar O negócio que você não pode fazer É ignorar esse erro Existiu, atrapalhou Mas não aprender com ele Então aprenda com os seus erros E tenha resiliência E aí a gente chega naquela frase Realmente conhecimento é tudo Você precisa entender Aprender Aprender todos esses modelos Como funcionam E também entender Como que você tem que dar Os próximos passos E conectado a isso A gente chega nesse momento Você precisa escolher Qual modelo você vai escolher Dropshipping ou Stock Prop Se você está começando Sem capital O Dropshipping pode ser Uma excelente opção É assim que vários alunos começam E isso permite que eles Entrem no mundo dos negócios Sem riscos financeiros significativos Por outro lado Se você possui algum capital E deseja um maior controle Sobre seus produtos de marketing Vender em marketplaces Um tal estoque Pode ser a escolha ideal Isso motiva não apenas A vender os produtos rapidamente Mas também permite Uma conexão mais profunda Direta com seus clientes Eu comecei assim lá em 2018 Com apenas mil reais em produtos A gente começou a girar o estoque E o segredo está aqui né Esse dinheiro que entrar no começo Você vendeu esses mil de estoque Não faça retiradas Reivista todo no seu negócio Fazendo isso Você vai aumentando esse caixa Para poder investir cada vez mais Em mais estoque Então Para te ajudar mais ainda Tem uma última super dica Nesse final No dia 14 do 5 Às 20 horas Bruno de Oliveira Um dos maiores especialistas Do Brasil sobre e-commerce Vai ministrar uma aula Totalmente gratuita Aqui no YouTube Ah, mas Fábio Você está fazendo isso Só para vender né Claro que a gente oferta Nossa assinatura no final da aula Nós estamos aqui Para oferecer educação Para te ensinar E tudo isso tem um custo Nós temos uma equipe Super profissional Para te ajudar Vários especialistas Aqui dentro da Consta Prática E além disso Sempre trazemos Os maiores nomes do marketing Para gravar aulas E cursos dentro da escola E como qualquer outro investimento Para o seu crescimento Para o seu futuro Vai ter um custo Independente de qualquer coisa Assista a aula Porque já vi vários alunos Começaram a rodar seus negócios Através dessas aulas gratuitas Depois assinaram E como isso na prática E hoje seus negócios Faturam em mais de 100 mil por mês Não deixem de participar Dessa aula gratuita E absorvam o máximo possível De conhecimento O link está aqui embaixo Para se inscrever na aula Só acessar E garantir sua vaga Até lá Cara, quem é o meu cliente? Vou começar a detalhar O meu cliente Vou começar a buscar parâmetros De quem é o meu cliente ideal Ah, eu quero vender raquete de tênis Para todo mundo Que quer comprar raquete de tênis Não Isso não é um perfil de cliente Você precisa entender Quais são as particularidades Desse cliente Que você quer vender Raquete de tênis Por exemplo E quem vai te fornecer isso Depois você vai mapear Os fornecedores E quem vai te fornecer